Hoje é dia 29 de junho, amanheceu aqui em Curitiba com a sensação negativa de 1 grau, isso dentro de casa. Agora pedalando é mais frio ainda, mas se você que nem eu quer saber e quer sair pedalar, fica ligado que eu vou te dar as principais dicas que você precisa levar em consideração. Bom galera, aqui agora no sul é o inverno e todo mundo sabe que realmente faz mais frio. Inclusive esses dias eu gravei com o pessoal do podcast Gregário Cycling um tema sobre como pedalar no frio e quais estratégias usar. E hoje é o dia mais frio até o momento, amanhecemos com uma temperatura, sensação térmica negativa e temperatura de 1 grau. Eu esperei esquentar um pouquinho mais até fazer 2 graus e resolvi sair pedalar, já que o dia está bonito e eu estava com vontade. Mas a situação é a seguinte, para você que mora em regiões com mais frio, é importante você se prevenir para você pedalar e saber como você tem que pedalar e que roupas você precisa usar. Uma das coisas até que a gente comentou no programa, o Nicolas que é o atleta profissional que corre na Europa e lá realmente faz frio. E nós em consenso nós dizemos o seguinte, que não é frio, é a pessoa, nós que não temos a roupa adequada para pedalar no inverno. E aqui no Brasil realmente nós às vezes não temos acesso a materiais produzidos aqui, até mesmo porque a necessidade destas roupas para tanto frio se faz em poucas cidades. Então para as empresas que produzem roupas, acaba sendo inviável, porque aí tem que desenvolver, tem que importar o material, produzir e às vezes o custo é muito alto e a galera aqui acaba não absorvendo este material. Mas vamos lá. Então, temperaturas abaixo de 10 graus eu já considero temperaturas frias, né? E aí você já precisa tomar alguns cuidados. Para nós aqui da região sul é um pouco mais normal isso. Para quem é de outras regiões, de repente 15 graus já se sinta mais frio. Rio de Janeiro, 15 graus é frio. Mas aqui para o sul as sensações são diferentes, né? Então assim, o que eu preciso levar em consideração num dia como hoje? Se você tem a necessidade de pedalar ou a vontade, você precisa se equipar. Então, hoje existem várias opções ou você vai compondo, né? O looks para você poder pedalar. Mas o que eu digo para você prestar sempre atenção? Mãos, né? Sempre protegidas. A parte da cabeça, né? De repente até o rosto aqui também. Para você poder filtrar o ar e respirar, né? Tanto pelo nariz quanto pela boca. Para não ser tão agressivo as vias respiratórias àquela temperatura gelada. Mas aí também vai de cada um, né? Os pés também. E a parte da orelha, lógico, a cabeça. Onde você tem as extremidades é onde normalmente escapa o calor, tá? Mas o ponto principal que você precisa aquecer é a caixa toráxica. Afinal, todos os órgãos vitais estão aqui e são eles que sustentam o nosso organismo. Então só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho essa luva aqui da Mauro Ribeiro. Hoje no país ela é a melhor nesse estilo. Porque ela é feita com material Windtex. Isso é um material importado, tá? Eu vou até tirar aqui para ficar melhor. Então uma luva boa. Hoje eu tenho uma touca, né? Que ela é inteira aqui. Haja visto a falta de densidade capilar do locutor aqui. Então eu preciso sempre proteger a cabeça. Se eu não proteger, eu fico doente. Aí uma bandana aqui para proteger a garganta e também até mesmo a respiração. Eu estou usando uma capa, corta-vento, Márcio Mai, bem bacana, refletiva, a parte de trás e ela é bem quentinha. E aí eu estou usando mais uma blusa. Essa é uma blusa Mauro Ribeiro. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora para vocês verem. Então, apesar que não tem tanto, eu deixei o material que eu tenho para pedalar mais no frio, para amanhã que eu vou sair, vou fazer um pedal mais longo. Uma camiseta Ekoi, normal, manga curta. E uma camisa Dry por baixo. Então, é só esse o material que eu estou usando, ok? Eu tenho material, camisa segunda pele, que é material térmico para inverno mesmo, que realmente aquece bem e mantém o corpo protegido. Na parte de baixo, uma bermuda, um bretele, né? E uma perneira Free Force. Uma, vamos mostrar aqui, uma bota de neopreme, bacana. Você também, agora uma dica para você que caso não tenha, você pode usar na ponta da sapatilha, entre a meia e a sapatilha, você pode pôr uma camada de jornal ou uma camada de papel alumínio para acabar protegendo a ponta do pé, que é onde tem o contato com o vento. E aí você vai conseguir se proteger um pouco mais, não vai ficar com aquela sensação dos dedos dormentes. A mão também é importante você ter uma luva para justamente você ter a sensibilidade da troca de marcha, tá? Então, a marcha manual acaba sendo um pouco mais difícil de você acabar trocando, justamente por isso. Se você tem as mãos paralisadas no frio, aí é perigoso, tá? Até mesmo o acionamento dos freios. Então, essas são as partes que você precisa pensar se você vai, aonde você vai pedalar também, se você vai exigir demais troca de marcha, freio. Essas coisas que vão ficar um pouco mais difíceis e veja se vale a pena você ir para estes lugares, ok? Então, esse é o tipo de coisa que você precisa prestar atenção. Você também, no peito, é uma receita caseira já muito antiga. Você pode acompanhar, às vezes, também nas competições na Europa. Quando vão descer a montanha, os atletas acabam colocando alguma coisa no peito, um jornal ou uma capa corta-vento. Então, são várias opções que você tem, mas o jornal no peito também ajuda a manter aquecido o seu organismo, certo? Também, sacola no pé, se for preciso. Existem várias opções, não tão glamurosas e boas, mas elas ajudam a manter você mais aquecido. Então, esses são alguns dos pontos que você precisa prestar atenção. Mas o que eu mais enfatizo, realmente, é a necessidade ou a vontade, né? Porque aí são duas coisas diferentes. Mas eu, particularmente, sou de uma época onde não tinha tanta alternativa de treinamento. Fui criado na chicotada mesmo. Então, não tinha opção de não sair, né? Então, normalmente, e sempre, se for pensar aqui na região de Curitiba, se eu falasse, ah, eu não vou hoje, não vou, tá muito frio, ficaria semana sem pedalar. Então, esse é um ponto que, pra mim, acaba sendo normal. Mas, lógico que muita gente que está entrando no esporte, não precisa e não deve se arriscar em temperaturas tão baixas, tá? Então, leve sempre em conta a motivação do seu pedal. Feito? Então, é isso daí, galera. Que eu acho que é o principal que eu queria passar. Mas, lembre-se. Se você precisa se equipar e quer pedalar nessas temperaturas, você pode vir na nossa loja, na datarruasportes.com.br, na rua Equador 198. Eu falei o site, né? Mas, então, a nossa loja fica no Bacacheri e eu estou aqui no Jardim Botânico, ao fundo do Velódromo e lá o Jardim Botânico. E é isso daí, galera. Se você ainda não curtiu o nosso canal, não perca tempo, curta para estas e outras dicas de ciclismo. Sou o Alex Arseno e você está comigo aqui.